Olá, hoje é dia 31 de maio, dia mundial sem tabaco. Essa data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde como uma data para alertar sobre os riscos do hábito de fumar. E a equipe da NBR está aqui no Inca, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional da Infância e o órgão brasileiro responsável de programar festa com a manhã. E o tema desse ano é a padronização das embalagens. O Inca promove um debate com médicos e especialistas sobre esse tema e por que padronizar embalagens de cigarros. No Brasil, hoje, a propaganda de cigarros é proibida, tanto na mídia como nos pontos de venda, o que leva os fabricantes a investirem pesado nas marcas, caixas, logotipos e até em edição especial para estimular os consumidores a comprar cigarros. A Austrália foi o país pioneiro em 2012 a padronizar as embalagens e lá eles registraram a diminuição do número de fumantes. Para saber mais sobre esse debate, acesse a página do Inca na internet em www.inca.log.br. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.